Hum, nem tudo é o que às vezes parece ser. Você vê na TV vários atores, cantores, palateiros que vivem em festas e em lugares cheios de pessoas famosas, mas que na verdade, bom, deixaram um pouco a fama de lado e hoje se dedicam a ser evangélicos, crentes. Pois é, mas que muita gente não sabe. Vamos lá, então vamos para 24 famosos que são evangélicos e muita gente não sabe. E algumas polêmicas. Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre famosos que são evangélicos e você talvez não saiba com a Andresa Uraque. Ela que já se declarou bissexual, hoje é casada. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ela já foi da Record, já saiu da Universal, já voltou para a Universal, já entrou na Justiça contra a Universal e algo mais. Arthur Aguiar, o marido da Maíra Cardi, ele que foi para o BBB 22, muita gente não sabe. Mas depois das traições, que ele mesmo assumiu, que traiu a mulher, ele hoje é evangélico, diz que mudou de vida. Será mesmo? Baby do Brasil, uma das maiores cantoras populares do Brasil nos anos 70, 80 e ainda hoje muito querida. Acho que segue os passos da filha e hoje também é evangélica, mas continua cantando para o mundo. Pode ou não pode? O que é que você acha? Bruna Marquezine, ex-global, deixou a Globo, foi demitida. Bom, já faz um tempo que ela participa de células evangélicas pelo Brasil, mas continua participando de alguns pagodinhos. Pode ou não pode? Visitar a igreja, depois ir para o pagode. Caio Castro, que também foi demitido da TV Globo, já não é de hoje, há muito tempo é evangélico. Ele prefere ficar reservado quando o assunto é religião, mas muita gente diz que ele só frequenta eventos quando é pago, quando é publicidade. Então aí, pode? Xande e Carla Pérez, bom, eles entraram na roda da fofoca no final de 2021, quando muita gente diz que eles se separaram. Não sei, bom, você me conta aí, mas eles cantam axé para o mundo, mas são evangélicos. Pode? Pode entrar no Harmonia e ser evangélico? Daniel Rocha é um dos melhores atores dessa nova geração da TV Globo. O rapaz, que é super bacana lá no ar, também é evangélico, mas também prefere falar muito pouco sobre sua orientação, sobre sua opção de religião. A primeira morena do tchan não anda mais pelo país com aquele requebrado, com aquele rebolado. Débora Brasil, hoje é missionária evangélica, largou os trios elétricos e hoje circula o país inteiro levando a palavra de Cristo. Sucesso para ela. O Guilherme de Pádua, muita gente lembra da Daniela Pérez, lembra de corpo e alma. A Daniela Pérez partiu lá no início dos anos 90, hoje ele é pastor evangélico, diz que a vida mudou. Continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro a ferro e fogo. Eloísa Perricê, bom, eu não sei se ela é, se ela não é, ela tratou um câncer e alguma coisa aconteceu que ela diz que continua com Cristo, mas não se sente mais evangélica, não quer mais seguir uma igreja, somente segue a Cristo. Pode? Me conta aí. Isabela de Drummond já foi muito queridinha na TV Globo e desde 2019, quando o fez Verão 90, não recebe mais trabalhos na emissora. Muita gente diz, principalmente os fãs, que ela não recebe porque hoje é assumidamente evangélica. Será? Eu acho que não. Joana Prado ficou conhecida no país inteiro por dar a vida feiticeira do Hulk na Band. Hoje, as notícias dela são polêmicas. Ela é contra banheiros homem, mulher, tudo junto e misturado, unissex, e perdeu muitos patrocínios após uma briga na web. Vamos lá. Luana Piovani diz que cresceu na igreja dos Sete Véus como avó. E ela diz que as igrejas de antes, as igrejas evangélicas do passado, eram simples. Ela é completamente contra essas empresas, segundo ela, que tem grandes templos, TVs, rádios e querem dominar a população. Mara, maravilha! Já foi do mundo, já cantou o curumi. Hoje, está mais ou menos ligada à Igreja Universal. Muita gente sabe que ela canta para o mundo, que ela faz fofoca, que ela canta a música evangélica. Será que pode? Me conta aí sobre a Mara. Tem também Marcelo Augusto. Ele que já foi cantor, apontado como namorado do Gugu Liberato, lá nos anos 80. Ele nunca falou sobre o assunto, nem o Gugu. Hoje, é cantor evangélico e casado com um youtuber. Pode? Me conta que eu quero saber. Sempre simpática, a Monique Evans participou, frequentou igrejas evangélicas no Rio e em São Paulo. Mas ela casou com uma mulher, com a DJ Kakaverneck. E depois, ela passou a ser hostilizada nas igrejas evangélicas. Diz que deixou essa coisa de lado por amor. Naldo Beni, muita gente lembra que ele bateu na esposa e deu o que falar. Saiu em todos os sites de fofoca. E aí, depois, ele continuou cantando funk, mas se converteu às igrejas evangélicas. Pode cantar funk e frequentar a igreja evangélica? Me conta que eu quero saber. Netinho de Paula também foi nessa onda. Ele brigou com a esposa. Muita gente falou, muita gente comentou. Dizem que perdeu a prefeitura de São Paulo por conta de bater na mulher. E aí, hoje, ele mudou. É evangélico, quase pastor. Mas continua cantando para o mundo, cantando em seu pagode. Pode? Ronaldo Esper chegou a ser garoto propaganda da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele que diz que é ex-gay. Exatamente. Passou a frequentar a igreja do Edir Macedo. Passou a trabalhar na Record e diz que não é mais gay. A igreja o curou. Será? Me conta. Sarah Shiva, pastora evangélica, filha de baby do Brasil, já criou algumas polêmicas envolvendo o Senhor. Ela criticou a sofrência e as letras de Barilha Mendonça. Parece que não era coisa de Cristo. Já criticou mulher que veste vestido curto, gordinhas e algo mais já deu o que falar. Stephanie Cardoso é a Stephanie Crossfox. Lembra dela? Sucesso dos anos 2000. Ela que já foi cantora de forró, casou, muita gente lembra, que apareceu na TV recentemente, causando uma polêmica com o ex-marido. Hoje Stephanie é evangélica. Se souber onde está, me conta. Sula Miranda é a tia do Tami Miranda, irmã da Gretchen. Ela que é a rainha dos caminhoneiros, é evangélica há algum tempo e de vez em quando se desentende quando o assunto é o Tami, o filho da Gretchen e suas escolhas, sua condição sexual. Vaguinho era cantor dos morenos, fez muito sucesso no pagode dos anos 90 e 2000. Hoje segue o Silas Malafaia, segue a igreja evangélica, sumiu da mídia. Talvez o pessoal da igreja lembre mais dele hoje em dia. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Será que eles são mesmo os evangélicos? Sim ou não? Será que pode misturar o mundo com a igreja? Ir para o mundo, ir para a igreja? Tudo pela fama. Pode ou não pode? Curte, comenta, compartilha. Mas me responde. Foco social. Tchau, tchau.